Meus amigos, nós estamos aqui com o nosso secretário de Cultura, Ronaldo Fiales, para colher algumas respostas a perguntas que a população tem feito. Ronaldo, em primeiro lugar, eu queria saber de você, o que motivou os cortes nos cursos da Casa de Cultura? Em segundo lugar, os cursos que já estaram, vão permanecer ou vão haver novos cortes? Na verdade, Ronaldo, os cortes obedecem a uma regra geral do país. O país está numa crise, todo mundo percebe isso. A União agora com um corte de 70 bilhões no orçamento em geral, a cultura particularmente com um corte de 33%, não é uma particularidade de três obras. O Estado numa situação muito difícil, a gente sabe disso, os repasses que outrora eram feitos em valores maiores, agora são em valores menores, enfim, o município está sofrendo as consequências de ser a ponta de lança do sistema. E a cultura não passa diferente de todos os outros setores, né? Houve corte em todos os... aqui nos municípios vizinhos, cortes muito maiores, muito mais severos e tal, do que os que foram promovidos aqui em Tresópolis. Na cultura houve também realmente corte, nós tivemos que cortar alguns professores, as pessoas reclamam, mas por que que não corta do setor administrativo? Porque do setor administrativo eu não tenho mais como cortar, porque se eu cortar eu não vou ter gente para abrir e fechar as casas. É bom lembrar que a cultura, nós temos aqui a Casa da Memória, que funciona aqui na Vásia, nós temos a Casa da Cultura, que funciona ali no bairro de Fátima, e temos o Bernardo Monte Verde, que é um centro cultural que funciona ali na reta, no alto. Então eu preciso ter gente, nesse centro cultural, por exemplo, tem uma biblioteca que atende a toda aquela comunidade. Eu tenho que ter gente para poder manter esses próprios funcionando. Aqui, por exemplo, eu tenho um patrimônio histórico da cidade, que conta histórias de toda a cidade, a parte de tombamentos e tudo mais, funciona aqui nessa casa. Como é que eu vou abrir mão dessas pessoas que cuidam disso? Eu tenho que ter gente, eu tenho que ter gente para abrir e fechar literalmente essas casas, além de fazê-las funcionar. Então a gente fez o possível para não cortar os professores, que a gente sabe a importância que são esses professores para os alunos e tudo mais, mas chegou num momento que a gente não tinha como. Alguns cursos tiveram que ser sacrificados. Então a gente tem que lembrar também, Ronaldo e amigos que estejam nos vendo nessa hora, que, só para a gente ter um exemplo, a UFRJ não acabou com três ou quatro cursos, não. Acabou com faculdades inteiras. Inclusive a faculdade de comunicação, que era naquele prédio histórico, foi fechada por falta de manutenção, falta de pessoal administrativo e falta de pagamento aos professores. Se a UFRJ está numa situação dessa, numa universidade que é federal no estado do Rio de Janeiro, a gente vê que a situação no geral está realmente muito complicada. Então nós tivemos que fazer o possível para não cortar, mas tivemos que cortar alguns cursos. Esses cursos que foram cortados, nós estamos, na medida do possível, remanejando os alunos para outros professores do mesmo segmento. Aqueles que eram alunos de um professor de teatro que foi cortado, nós estamos tentando remanejá-los para outro curso de teatro. Aqueles da dança, nós estamos tentando remanejá-los na medida do possível, porque às vezes o número é muito alto e alguns, infelizmente, terão que ser sacrificados. É uma pena, a gente lamenta, mas é bom lembrar também que quando eu particularmente entrei na Secretaria de Cultura, eu lá encontrei de 12 a 14 cursos. Hoje nós temos, no último que nós fizemos agora, nós tínhamos 21 cursos na Casa de Cultura. Nós ampliamos os cursos, abrimos espaços para novos professores, para poder facilitar para os alunos. Enfim, o que era possível fazer, a gente tem feito. Bom, Ronaldo, de qualquer forma, a maior parte dos cursos continua, né? Não chegou nem a 50% desse corte. Não, absolutamente, é isso que eu estou falando a você. Se nós cortamos 3, 4 cursos, nós continuamos com pelo menos 16 cursos funcionando lá. Então, não é uma, a gente não pode falar em maioria, nós estamos vivendo um momento de exceção. E esse momento de exceção tem que ser tratado como um momento de exceção. O ruim é quando você começa a transformar a regra em exceção, o que não é a verdade ainda. Ok, Ronaldo, obrigado a você estar respondendo. Até a próxima.